No meio da igreja, separando o joio do trigo Porque Jesus não vai vir buscar uma menina Jesus virá buscar uma noiva santificada Separada Aprovada Aonde está? Aonde está a noiva do Cordeiro de Deus? Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo Pode morar, vai explodir Isso é tudo que você tem Tem fogo Tem fogo Tem fogo E ela die-chãs Pode morar Fararakara vem Fararakara vem Fararakara vem Rasga os céus e desce Maracanã, Maracanã Maracanã, Maracanã Maracanã, Maracanã Levante a pãe Vamos, levante as mãos Fala na glória Rasga os céus e desce O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a liquidade Tem alguém aí? O descendente de Davi Ele ama a justiça O homem é a liquidade Quem ele é? O descendente de Davi Ele ama a justiça Onde estão os filhos do leão? E que rujam o leão E que a terra espelha Diante da majestade E que rujam o leão E que a terra espelha Diante da majestade Levanta as mãos, levanta as mãos, toda a igreja E que rujam E que rujam E que aquela estremessa Diante da majestade De Jesus Onde estão? Onde estão? Os filhos do leão Da tribo de Judá Levante as suas mãos aos céus Levante as suas mãos aos céus Lavagada, lavagação Lovagada, lavagação E que rusa leão E que a terra estendeja E que eu não amo E que eu não amo E que eu não amo